Bom dia, meus amores! Hoje é sábado e é dia de tudo um pouco, mas de tudo um pouco mesmo! No ar! O programa de tudo um pouco, que hoje vai ao ar mais cedo por motivo da Fórmula 1. Nosso programa aos sábados é de praxe e ao ar às 9 horas, mas por motivo da Bande Nacional estar transmitindo a Fórmula 1 hoje, a gente entra no ar mais cedo. E amanhã? Às 6h30 da manhã. Isso é uma campanha nacional da Bande, a gente tem que obedecer, inclusive a Fórmula 1, que muita gente jovem gosta. Então hoje o nosso programa vai entrar no celular mais cedo. E hoje a maioria vai ser reprise, até porque eu estou um pouco me cuidando do pulmão. Não que eu esteja com pneumonia, mas foi uma conversa que eu tive com o meu pneumologista. Ele me orientou que eu não falasse muito, inclusive, em programa de televisão. Então no ar, o de tudo um pouco! Está acontecendo na sede da ISA BMW uma promoção especial, onde você vai conferir as ofertas exclusivas do BMW CL3 na sede da entidade. Hoje, 14h30 do 9, você que gosta de carrão é convidado especial. Um sucesso a entrevista que eu dei para o podcast. 50 mil visualizações. Foi o maior sucesso. Quem ganhou? Claro, o podcast! Afinal de contas, eu sou como o Armazém Paraíba. Nessa entrevista, eu falei de dublê de rico, atual sociedade, minha vida pessoal no jornalismo social, que tem muitas histórias e muito mais. Eu estou muito feliz. Afinal de contas, sempre onde eu coloquei a mão, virou ouro. Então, de parabéns o podcast, porque me convidou. E este colunista, porque continua em alta. Graças a Deus! Fabrício Loyola, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado do Piauí, gentíssima, pontifica novamente no programa de Tudo Um Pouco Tudo, porque foi proveitosa a entrevista e ele realmente fala e faz a coisa como manda o figurino. Eu queria abraçar a querida Alcênia da Floricultura Lir, ela que deixa mais bonita. As festas de nossa capital dentro de casamentos, 15 anos batizados e dentre outras festas. Floricultura Lir é a número 1 de nossa capital. Sabe por quê? Porque tem à frente a nossa querida Alcênia Ribeiro. Quem também pontifica hoje no nosso programa é a querida Orpongu da Beleza e Companhia, Fátima Souza. Figura maravilhosa que sempre está presente na nossa parceria. Ela falará tudo sobre beleza e muito mais em os 30 anos do novo endereço da Beleza e Companhia. E o jornalista e empresário Urias Moura, com sua esposa também jornalista e empresária Raquel Dias, pontificaram no aniversário do cantor mais famoso de forró do Brasil, Wesley Safadão, que aconteceu recentemente na capital pauliceia São Paulo. Renova Iat é o nome da chapa lançada ontem para Comodoro e Vice-Comodoro do Iat Clube de Teresina. Comodoro Coronel Fernando Miranda e Dr. Nildo Sangreman para vice-presidente. A festa foi ontem na sede daquela entidade. Palme Teres, atual presidente da CAAP, Caixa dos Advogados do Estado do Piauí, vai participar do 8º Colégio de Presidentes, de Caixa de Assistência dos Advogados, Nestes próximos dias, com o objetivo de reforçar o compromisso que tem com a advocacia do Estado do Piauí. Uma pausa para os nossos parceiros e comerciais. Com Moda Íntima Paraíba, cada corpo é uma obra-prima. Nossa lingerie realça sua beleza única e seu amor próprio. Sinta-se deslumbrante, confiante, com peças que valorizam sua verdadeira essência. Moda Íntima Paraíba. Beleza em todas as formas. A Faculdade 7 tem como inovação as metodologias ativas, principalmente a sala de aula invertida, onde o acadêmico pode ser protagonista e agente do seu próprio conhecimento. Além de oferecer disciplinas inovadoras como empreendedorismo, telemedicina, inteligência artificial e robótica. Inscrições abertas até 10 de outubro. Aproveite essa oportunidade única de formação de alta qualidade. Acesse nosso site e inscreva-se. Férias no Terezina Shopping tem muita diversão. No Parque Bolo Fofo, a criançada vai se jogar na alegria. Tem pipoca e filme no cinema. Esporte na areia e muitas opções nas praças e quiosques de alimentação. Muitas férias da sua vida no Terezina Shopping. No começo de cada dia. No seu esporte preferido. Na hora de superar e crescer. E nos encontros mais agradáveis. Em momentos felizes. A Água Viena está sempre presente. Leve. Com baixo teor de sódio. E extraída de fontes naturais. Para quem busca o melhor da vida. Água Viena. Novos momentos chegam no Terezina Shopping. Novas grandes marcas já engrandecem os nossos corredores. Novas lojas inauguradas. Em breve, mais inaugurações. E nossos corredores ficarão ainda mais repletos de novidades. Por aqui, motivos não faltam para comprovar que o Terezina é o shopping da sua vida. Já pensou em construir uma carreira de sucesso em odontologia? Na Faculdade 7, você encontra laboratórios de última geração e professores renomados. Que fazem toda a diferença. Além de ser a primeira faculdade do Piauí a realizar práticas de escaneamento intraoral. Temos programas de tecnologia, nivelamento, sustentabilidade, projetos sociais e muito mais. Inscreva-se no vestibular e comece a transformar o seu futuro hoje mesmo. Faculdade 7. Como sempre, o seu futuro começa aqui. Vem! 39 anos, a Clínica Santa Fé faz parte da nossa história. Agora, celebramos uma nova fase. Bem-vindos ao Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Nosso renascer adotou a centaura como símbolo. Uma flor de beleza singular. Que representa a ligação entre mãe e filho. Um movimento entre gentileza, temura e amor. Pilares dessa nova jornada da Santa Fé. Responsável técnico, Dr. Marco Polo Nogueira Barro, CRM 1367. Sonhar é contribuir com o crescimento e a realização das pessoas. Sonhar é ter mais que um nome. É construir uma grande marca. Sonhar é oferecer uma completa prestação de serviços, mantendo sempre o espírito inovador. A Imobiliária Metrópole nasceu há 20 anos para prestar atendimento de qualidade, fortalecendo laços com credibilidade, compromisso e excelência. Imobiliária Metrópole. 20 anos de excelência. Odontologia é na faculdade certa. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo através do inovador sistema presencial modulado. Você que mora em outra cidade pode fazer o curso dos seus sonhos em 5 anos e uma semana de aulas presenciais por mês. Com uma equipe docente de excelência. Laboratório e clínica com tudo que há de mais moderno. Inscrições abertas. Vestibular agendado. Informações no WhatsApp 869-9920-8914. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, meus queridos telespectadores, como é de parte eu trazer no meu programa pessoas interessantes, que tem conteúdo, que enriquece o nosso programa. Meu gestor, com Fabrício Loyola, atual superintendente da Polícia Rodoviária Federal, do Estado do Piauí. Fabrício, bom dia. Bom dia, Beto. É uma grande satisfação reencontrar você, meu amigo de longa data. Obrigado, querido. Já fizemos trabalhos no passado de informar a sociedade, aproximar a PRF da sociedade e você sempre esteve aqui, fazendo questão de estar perto da gente, colaborando, contribuindo com a PRF. Fabrício, quando você saiu do Piauí, você foi para Piripiri e de Piripiri você deu um voo mais alto. Morou anos, acho que foi cinco anos, né? Em Brasília. O que você aprendeu? Porque cada dia que passa o ser humano, que tem uma posição no seu caso, que é um policial federal conceituado, o que você aprendeu tanto em Brasília para trazer para o nosso Piauí? Beto, me coloquei à disposição para aprender, né? Havia oportunidades em Brasília de conhecimentos na área de contratações, licitações, projetos, planejamento operacional de combate ao crime, tecnologia, gestão de tecnologia para trazer para o Piauí. Por quê? Porque essas ferramentas inovadoras têm o poder de exponencializar a capacidade de entrega da PRF para a sociedade. Então, a ideia era que eu me capacitasse para entregar para a sociedade um trabalho cada vez mais eficiente. Então, nós temos projetos que já queremos trazer para o Piauí na área de tecnologia, que tem esse avanço da inovação para que a gente melhore o serviço prestado ao cidadão. Nós temos a ideia das contratações estratégicas com o objetivo de reduzir o custo de cada ação pública para preservar o patrimônio do cidadão, o patrimônio público é do cidadão. Planejamento operacional para que a gente consiga reduzir os acidentes de forma mais eficiente. combater o crime, especialmente colaborar com as instituições parceiras no combate às organizações criminosas, ao crime organizado, que é um desejo do cidadão, Beto. Mas, principalmente, aprender com todo o Brasil a ter mais sensibilidade às questões do cidadão. Se nesse momento eu, Fabrício, estou aqui, é apenas uma oportunidade que a sociedade está me dando e de transformar a realidade ao meu redor. Aqui não é, como o pessoal fala, um cargo seu, uma função sua. Não, aqui é um desafio. É uma missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Claro que há muitas dificuldades, há muitos desafios, mas eles estão aí para a gente enfrentar e conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas ao nosso redor. Fabrício, você ainda é um homem jovem. Você entrou na Polícia Federal em quê? Em quê? Em quantos anos de Policial Federal? Olha, já tenho mais de 21 anos de Policial Federal. Então, eu estou menino. Entrei bem jovem. É bondade sua, Beto. Entrei na PRF bem jovem, com apenas 19 anos. Mas, de lá para cá, eu sempre gostei de me dedicar muito ao trabalho. Eu tenho essa vertente de vida, né? E aí já surgiram alguns cabelos brancos, né? Mas são experiências que a gente traz para a sociedade. Já estive em região de fronteira, já atuei na fronteira com a Guiana, na fronteira com a Venezuela. Já trabalhei em região Amazônica. Já atuei em ações contra as FARC, junto com o Exército Brasileiro. Na região Norte, na região Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Já participei de ações em todo o Brasil. E também dentro do Piauí. Com isso, todo o Piauí já atuei aqui em todas as regiões do Estado. Eu sou suspeito para falar do Piauí, porque eu sou apaixonado pela minha terra. Aceitei desafios fora, porque é minha missão. A PRF, ela abrange todo o país, ela cuida de todo o cidadão brasileiro. Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo Piauí. Eu sou apaixonado pelo Piauí, pelo Coco Babassou, pela carne de bode, pela cajuína. Eu sou apaixonado por isso aqui. E você é de uma cidadezinha próxima a Teresina. Você nasceu em Teresina ou nasceu no interior? Eu nasci em Teresina, mas meus pais, minha mãe veio do Ceará. E meu pai é de Francinópolis, ali perto de Elas Malveloso. Mas sou nascido e criado em Teresina. Comecei minha infância ali na Macaúma, jogando futebol naquelas quintas que alagavam quando chovia. Então você é um superintendente da casa. Mas, entrando no mesmo assunto, o que você tem, você já até falou um pouco, para fazer em prol do nosso trânsito, inclusive nas rodovias federais, porque você hoje é a autoridade máxima da Polícia Rodoviária Federal. O que você tem em mente? Beto, na primeira semana, na verdade desde o primeiro dia, nós acionamos a nossa equipe técnica especializada de estatística. Então, o nosso trabalho não vai ser baseado em achismos, nem em opiniões minhas. Por mais que eu tenha adquirido experiência, essa experiência me demonstrou a importância de utilizar as ferramentas técnicas disponíveis para melhorar o trabalho. Então, no primeiro dia, nós já determinamos um estudo técnico dos vocais de acidentes, acidentes graves e mortes nas rodovias federais no Piauí. Por exemplo, Beto, nós temos uma situação muito especial em Teresina. Nos últimos anos, Teresina recebeu uma estrutura viária gigantesca, grandes investimentos públicos em vias, anéis viários, etc. E o que está acontecendo? As pessoas estão se envolvendo em acidentes banais. Pessoas que antes tinham que cruzar a via, tinham que parar em um semáforo, que agora tem aquele acesso direto, estão relaxando, estão por falta de atenção ou por motivo de uso celular. Às vezes o cidadão vem usando sua motocicleta e colide na traseira de um veículo e morre. Então, como que eu vou atingir esse tipo de acidente e evitá-lo? Porque é um cidadão que muito provavelmente vinha todo regular, vinha usando capacete, a moto dele está em dia, ele não estava sob efeito de álcool, mas por uma desatenção, porque ele confiou demais na estrutura da via, colocada à disposição dele, ele morreu. E aí ele, ou se acidentou grave, gerou um custo público em saúde no seu atendimento. É tudo isso que a gente está pensando. Outro estudo que a gente fez foi em relação aos tipos de acidentes. E a gente tem algumas causas que a gente já pode fazer o alerta. Atropelamento de animal, um problema grave na região do Nordeste. 8% das mortes em rodovias federais no Piauí envolvem animais. É só o cria solto, né? Mas é proibido, né? É proibido. Nós temos ações de apreensões. A cada 15 dias nós temos duas ações, no mínimo, de apreensões de animais. Inclusive, quem coordena isso é o Espetotone, que já comandou a capital, ele está coordenando isso. É um trabalho muito bem feito. Várias prefeituras colaboram com a PRF nesse trabalho, preocupadas com os acidentes. Mas ainda é um problema de saúde pública. Você imaginar a variedade de tipos de acidentes que tem, 8% das mortes envolvem atropelamento de animais. É muito alto. Outro tipo de acidente grave é a colisão frontal. O veículo, quando vai ultrapassar, porque está apressado, não respeitou a visibilidade, ele colide frontalmente. Qual o problema da colisão frontal? São vetores que se somam. O interior, aqui minha cidadezinha próxima, passo por alto, vou para a minha cidade. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas, às vezes, são egoístas, querem passar na frente, querem chegar primeiro e faz isso. E aí causa esse tipo de acidente, né? Isso, Beto. Nós já temos estudos em cima disso também. Outro estudo apontou o problema grave com as motocicletas, a falta do uso do capacete. Então, a falta do uso do capacete torna um acidente, um sinistro, um fato que não seria tão grave, em muito grave. Não só para a PRF. Mas, acima de tudo, para o próprio indivíduo que não está ali acidentado. A PRF não está aqui para julgar. Nós estamos aqui para colaborar com a sociedade. Então, a gente observa que muitas vezes é um cidadão comum que ignorou a importância daquilo. É um cara trabalhador, é um bom pai de família, é um cidadão, é amado. Mas não anda errado, não anda sem capacete. Mas está andando errado aí. A gente não entra no mérito, nesse outro mérito, mas a gente precisa que o cidadão faça parte dele. Nenhuma polícia vai conseguir estar presente em todos os pontos de fiscalização que deveria estar. A gente faz estudos para otimizar, para que o investimento com o dinheiro do cidadão seja utilizado da melhor forma possível. Mas estar presente em todo lugar não dá. Então, a gente precisa da sensibilização do cidadão para isso. Por isso que, no início da nossa conversa, eu falei, você fez trabalhos conjuntos comigo já. Porque, às vezes, a gente não sabe o tamanho da importância de cada contato. Então, Beto, sempre que eu estive por aqui, você demonstrou a preocupação em informar o cidadão. E está aqui, chega, antes de começar a entrevista, você já estava perguntando como é o trânsito, combate ao crime. Isso forma a opinião do cidadão. Assim, você se vê como um ator importante nesse processo. Claro, formador de opinião. Isso. Então, todos nós temos que ter sensibilidade para a nossa participação. Cada um tenha, dentro das suas peculiaridades, essa preocupação que você tem. Eu acabei de conversar com o Fabrício Loyola, que é um prazer ter esse nele e receber. Claro, você já é filho daqui. Em trabalhar e dar continuidade aos trabalhos da PF do Piauí. E o nosso microfone fica para as suas considerações finais. Beto, humildemente, primeiro eu agradeço você pela oportunidade. Obrigado a você por ter me recebido. Pelo carinho de sempre que você tem e pela preocupação com o cidadão. Humildemente e publicamente, eu rogo a Deus que ilumine as nossas decisões para que a gente escolha os caminhos mais certos, para melhor servir a sociedade. Bom dia, caros telespectadores. Eu estou mais uma vez, porque é a nossa parceira, amiga, envolvida em cuidar bem da beleza do povo do Estado do Piauí, Fátima Souza. Fátima, bom dia. Bom dia. Você é sempre muito irreverente, né, Beto Loyola, se reinventando a cada dia. É a minha marca, né, filho? Afinal de contas, quem não se reinventa morre, né? Isso é o tempo, é a vida. E você é esta pessoa também, que se reinventa e faz a coisa realmente como manda o filho. Fátima, a beleza e companhia aqui na Zona Leste vai fazer 30 anos agora no mês de setembro. O que você tem de novidades para os seus clientes, que são vários? E tem uns que são, é bem quando você está aqui, nesse novo endereço, que você não só tem 30 anos de beleza e companhia, você tem mais de 40 anos. Estou falando dos 30 anos de beleza e companhia na Zona Leste. O que você tem de bom para oferecer aos clientes deste complexo chamado beleza e companhia? Bom, a gente começou falando em reinventar uma empresa, realmente você falou, nós temos 30 anos só na Zona Leste, né, porque a gente nem foi contar quando nós começamos realmente. E nós nos reinventamos a todo dia. Uma empresa com 30 anos, ela não é uma empresa velha, nunca foi velha, mas é cada dia uma empresa com mais experiência, respeitando o cliente, trazendo inovação, é sempre na frente, né, sempre com novas tecnologias, com novos serviços e acima de tudo com muito respeito ao cliente. Nesse mês de setembro, nós vamos dar um pequeno spoiler, nós estamos lançando assim algo que a gente sempre quis e que nós vamos lançar agora nesse mês de setembro. além de 30, nós estamos com algumas ações, assim, super bacana, como em alguns serviços com 30% de desconto, aguarde, como alguns clientes nossos de muito tempo que estão conosco, que vão mais uma vez estar também conosco nesse momento. Então, assim, nós estamos preparando tudo com muito carinho para esses 30 anos da beleza e companhia. Nós estamos, no momento, em uma sala VIP, onde você recebe noivos, familiares de noivos, né, e vocês oferecem o que é aqui? Por exemplo, você vai casar e a beleza e companhia lhe recebe nesse ambiente. O que vocês oferecem aqui? Essa sala é uma sala linda, nós temos várias salas assim, salas VIPs, essa é a nossa fada, a sala fada. Tanto nós recebemos noiva, noivo, como nós recebemos casais, fazemos atendimento a dois, pai, mãe, irmão, enfim, amigos. E essa sala é linda, porque ela, inclusive, ela é uma sala versátil. Aqui, você pode fazer massagem a dois, ter uma banheira, você pode fazer um lanche, você pode vir comemorar aniversário de casamento, você pode vir com sua mãe, ficar um momento com ela, com seu pai, com seu amigo. Você sabe assim, agora eu estava conversando com a cliente, se dá de presente, se permitir. Muitas vezes você dá uma hora de spa e você fica pensando assim, por que eu não me dou mais um tempo? Por que eu não faço isso por mim? Então, o convite que eu faço a você, para se dar alguns momentos de spa, uma hora, uma hora e meia, duas horas, eu tenho alguns clientes que vêm com tanta pressa, e eles fazem massagem a quatro mãos, são duas profissionais que trabalham simultaneamente, que muitas vezes em meia hora você relaxa, relaxa, mas se permita se dar de presente nessas salas lindas que só nós temos e que nós proporcionamos realmente muito cuidado, muita atenção, muito zelo, muito bem-estar. Essa é a nossa proposta. A gente não faz um serviço na Beleza Companhia. Nada na Torre. Não, não, nada, por favor. Não, não existe isso. Não existe isso na Beleza Companhia. Tudo é muito pensado, tudo é muito planejado, tudo é muito treinado. Para você ver, Beto, nós treinamos essa equipe toda quinta-feira, de 8 a 9 e meia da manhã. É sagrado. 8 a 9 e meia da manhã nós estamos... Até para incentivar, não é fácil. Isso, e para ser padrão, exatamente. Fátima, por falar em funcionário, é também uma curiosidade. E o telespectador também quer saber, quantas pessoas trabalham com você atualmente? Hoje nós estamos na faixa de quase 70 pessoas. E dessas 70 pessoas, nós temos pessoas aqui há muitos anos conosco, de 23, de 24, de 25 anos, de 17 anos. Muito conhece a menina. A Auricélia é das antigas, a Gorete é das antigas. A gente tem muita gente que é bem do começo. A Gorete começou comigo ainda na época da distribuição de cosméticos. A Gorete é uma grande parceira. Eu só sou gratidão. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, apesar de ter estudado. Mas eu amo receber vocês. Eu recebo vocês como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa. Eu preparo essa casa como se eu estivesse recebendo você, meu convidado, para a minha casa. Então, sinta-se sempre na sua segunda casa, que é a Beleza e Companhia. Obrigado, querida. Obrigada, Beto. Bom, gente, muito obrigado pela atenção. Fico por aqui prometendo de voltar no próximo sábado, no horário normal, às 9 horas da manhã e no domingo, às 7 horas e 30 minutos. Fiquem com Deus, com Ele mesmo e até lá. Fico por aqui.